Seja muito bem-vindo a mais um InventCast, uma plataforma da InventCloud de comunicação que traz para vocês toda a tendência do mercado, comunicação, tecnologia, tudo que é diferente no mercado, para informar você, nosso telespectador, o que está acontecendo no mundo, compartilhando aqui algumas informações. Meu nome é Daniel Vilas, eu sou sócio fundador da InventCloud, aqui comigo hoje, um convidado super especial para contar sobre a história dele, contar toda a trajetória de carreira. Antes de apresentar ele, eu vou apresentar o Rodrigo Ezequiel, diretor comercial na InventCloud, que está aqui também hoje para conversar um pouco com a gente, Sheila Ferrari, também sócio fundadora da InventCloud. Antes de apresentar o nosso convidado, o nome, o nosso convidado tem mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas, casado, pai da Rafaela, de 6 anos, IT Procurement e M&A na Bung, com vocês, Rui Luiz Dávila. Seja muito bem-vindo, Rui. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado pelo convite aí. Imagina, nós que agradecemos, é muito prazeroso ter você aqui para contar um pouco mais da sua história, quem é o Rui. A gente já deu um spoiler aqui, né? Pai da Rafaela, de 6 anos. Antes da gente entrar na sua trajetória profissional, que é bastante extensa e super legal, das pessoas que estão nos achindo, eu queria que você falasse quem é o Rui. Quem é o Rui, pessoa? Quem é o Rui? Boa, quem é o Rui? Eu sou pai da Rafaela, moro em Jacareí, interior de São Paulo. Tenho alguns hobbies de final de semana, ando de moto, pratico jiu-jitsu, sou faixa marrom há mais de 10 anos já. Gosto de viajar com a minha família e estar sempre com meus pais também, que moram também no interior. Que legal. E para a gente começar a falar um pouco da sua carreira, Rui, como que você iniciou a sua carreira? O que foi o marco na sua carreira como um todo aí? Como eu comentei, você tem mais de 20 anos de tecnologia. O que que te marcou? E como que você iniciou? E até mesmo como desafio, né? De tudo aquilo que a gente conversou nos bastidores, antes de chegar aí nessa área de diretoria, né? De Procurement na Bung, outras coisas aconteceram, outras áreas foram desbravadas aí por você. E até mesmo para poder dar umas dicas aí para o pessoal como a gente muda de uma área para a outra. Conta um pouquinho para a gente. Eu comecei muito tempo, né? Eu comecei fazendo processamento de dados, né? Meu interesse sempre por programação, né? Eu fiz o colegial técnico, depois eu fiz a faculdade, né? De ciências da computação. No interior de São Paulo também, Jacareí. E aí eu já fiz um estágio já em programação. E depois eu mudei para redes de computadores, né? Para trabalhar com infraestrutura. E depois disso eu comecei a me desenvolver em certificações Microsoft, Novell. Acho que eu vou contar a minha idade aqui, né? Se eu falar que... Bom, enfim, né? Eu fiz a geografia, fica tranquilo. Certificações Novell 3.12, que saudade. Foi muito bom. Depois Windows. E aí, depois de um tempo, eu já estava na IBM. Eu entrei muito cedo na IBM como especialista de redes. Me desenvolvi e parti para a área de gestão de projetos. E aí eu comecei a fazer alguns projetos em clientes locais, diversos, de diversas indústrias. Fiz uma pós-graduação na AGV. Depois eu tirei a certificação PMI, né? E continuei fazendo outros projetos. E aí, como eu tinha um inglês avançado já para a época, eu comecei a fazer projetos offshore. Quando eu conheci até o Rodrigo, né? Eu atuava na conta da AB InBev, né? Que eu fazia projetos para todos os países da Europa, praticamente, né? Para a InBev. Tive a oportunidade de viajar, ficar seis meses em Luvin, implementando um projeto de Citrix na época, né? De virtualização de desktop. Isso me trouxe uma bagagem muito boa, né? De essa cultura, né? Essa experiência de viajar. Aconselho todo mundo que puder. Ter uma experiência fora do Brasil, profissional, é excepcional, né? E aí, sempre dentro da IBM, né? Partir para um plano de carreira para mudar para a área de vendas. Eu fiz um shadow também, é uma dica que eu deixo. Você procurar um mentor dentro da empresa ou fora, é sempre bom você ter alguém como referência, né? Olhar, te direcionar um pouco, né? Exatamente. Eu achei, era um executivo de vendas já de tempos da IBM. E ele fez uma análise, bem, não foi nada formal, né? A gente fazia alguns cafés, assim, periodicamente. E aí, ele fez uma análise de SWOT, me ajudou a identificar o que eu tinha de oportunidade para desenvolver como executivo de vendas, né? Como vendedor. E, obviamente, foi um desafio, né? Eu era um gestor de projetos, então, o perfil é completamente diferente, né? E aí, eu tive a oportunidade, concorri a uma vaga dentro da IBM na área de serviços, né? Para ser o account de algumas contas. E aí, eu entrei dentro de duas contas que precisavam de inglês também, sempre, também é uma dica, né? Sempre foquem no inglês, foquem em mais de um idioma, que a oportunidade sempre vai vir, né? Então, e aí, desenvolvi a minha carreira dentro de vendas na IBM, trabalhando em diferentes clientes. Eu queria até fazer um gancho, desculpa te cortar, mas, assim, tem pessoas que eu conheço, inclusive, que estão passando por esse momento, uma transição de uma área de serviço, que é totalmente... A gente é nascido em vendas aqui. Não, é que não, não é que não. Não, é alguém de serviço. De serviço também. Até colaborar, porque, assim, nós não sabemos como que é esse caminho, porque nós nascemos no mercado, no mundo comercial. Como que foi essa transição? O que você sentiu mais de dificuldade? E o que você deixaria de dica para esse momento dessa transição, de uma área mais técnica para a área comercial? Eu acho que o soft skill de negociação, eu acho que tem uma calma em discussões. Eu acho que quando você está na área comercial, você tem um desafio maior de sentar com o cliente e controlar uma situação, às vezes, de insatisfação, ou até vender uma proposta que ele não está muito convencido que é a melhor para ele. Então, são situações diferentes, né? Quando você é um gestor de projeto, dentro de serviços, você tem um escopo já definido e se você está respaldado tecnicamente por um time e se você tem esse skill também, você está tranquilo, digamos assim, né? Eu acho que o ponto de vista comercial, eu acho que o desenvolvimento, o foco é no soft skill. Você está preparado para o imprevisto, né? E sempre está preparado para reverter a situação. Então, a gente sabe que não é fácil, né? Cliente... Treino, né? É, técnico. É isso aí. E a comunicação. Eu acho que você treinar a comunicação, de fazer entender a sua mensagem, ter certeza que o cliente entendeu o que você quis e ser transparente. Eu acho que o cliente, nenhum cliente gosta. Hoje eu estou do outro lado, depois a gente fala, mas eu vejo muitas coisas que acontecem dos vendedores hoje e também vou contar essa história por que eu virei comprador, né? Fui para o time de compras, por isso também, né? Então, eu tive dos dois lados, eu acho que é essencial esse desenvolvimento de comunicação, soft skill. Que legal. É, é complexo, né? Porque você está naquele momento lá da área técnica, que é uma coisa imensa e específica, ao mesmo tempo, aí ele vai para o mundo comercial, é o momento abrir torneirinhas, né? Aí depois é para a área de compras, o momento fechar, torneirinhas, né? Totalmente. E nesse momento, por exemplo, você ficou bastante tempo na IBM, depois você passou pela VMware também, né? Que é uma grande empresa. Sim. Você também tinha esse cargo mais focado na área comercial. É, na VMware foi curioso, né? Eu estava, depois de 12 anos na IBM, né? Trabalhei no mesmo time lá do Ezequiel. A gente, eu estava com contas grandes, assim, estava num momento bom. E aí a área de serviços da VMware estava sendo estruturada nesse momento. E aí o diretor me chamou para uma entrevista, né? Falou, olha, a gente está criando a área de Professional Services aqui. Eu sei que a sua função hoje na IBM é uma função executiva de vendas. Eu estou pensando que você pode agregar aqui no pós-vendas, na criação da consultoria em si. Aí lá vou eu, falei, bom, avaliei. Não foi uma decisão fácil, né? Depois de 12 anos a gente cria um apego, né? Mas eu acho que eu precisava ter essa mudança de carreira. Por quê? Porque o momento do outsourcing, que é onde a gente trabalhava lá, ele estava começando a dar uma declinada, né? Então, e aí a ascensão do ambiente Cloud Computing estava começando. Quem que era o líder de virtualização? A VMware. E aí eu estudei, né? Fiz uma... Tomei uma decisão, né? Cheguei em casa, né? Tive aquela conversa. Olha, veja bem, eu estou pensando, né? O que você acha? Em tomar uma decisão e tal. E sempre fui suportado, né? E eu acho que é importante isso também, né? Você ter quem suporte você nas decisões. Então, tomei a decisão, aceitei o desafio e criei... Ajudei a estruturar a área de Professional Services, né? Com os consultores. E, na verdade, eu era um pós-venda que também tinha função de vendas, né? Numa consultoria pequena é assim que acontece, né? Todo mundo é vendedor. Sim. Então, eu aproveitei muito do meu skill de vendas, da minha experiência, para continuar atuando como gestor numa área de consultoria. Então, eu fui responsável por todas as contas estratégicas, né? E aí, bancos, grandes empresas, até órgãos do governo também, construtoras, enfim. Latam. E a gente também teve a oportunidade de desenvolver alguns projetos nos Estados Unidos, né? Porque a Vermeer também era uma empresa global. Em um determinado momento, a Dell meio que comprou uma parte ali da Vermeer, né? Você lembra? E aí, mas não teve nada de layoff, nada. Foi uma coisa bem legal. Foi uma parceria, realmente. Então, a Dell entrava com a parte de hardware, a área de professional services continuava a VMware, e foi uma parceria muito legal. E aí, fui me desenvolvendo, fui fazendo alguns projetos fora, tive uma visibilidade grande, fui bastante para os Estados Unidos. É uma coisa que eu também aproveitei. Eu acho que essa experiência internacional, de novo, né? Tem que aproveitar. se você tem uma oportunidade de sair, de se destacar. Não tenha vergonha. O idioma, ele é uma questão de... Tem que ser cara de pau, né? A gente não pode... É, tem que praticar e tem que ser cara de pau. Se você tiver muita vergonha, você não vai... Não adianta. Você não vai conseguir ser reconhecido, porque outra pessoa vai fazer. Para tudo, né? Se você tem vergonha, para tudo, você fica ali, recolhido. E aí, depois de seis anos, a IBM me chamou de novo, né? Me chamou para voltar para uma... Já era uma nova área, né? Um nome diferente, não era mais account, era outro nome. E eu gostava de trabalhar na IBM, né? Assim, sempre tive amigos lá até hoje. A gente fez muita amizade lá, né? Então, aceitei a proposta, né? Era uma proposta boa. E consegui ficar dois anos e meio ali, alavancando novos clientes, né? E aí, já com projetos de cloud computing, já num outro patamar. Menos outsourcing, mais consultoria, inovação, parte de inteligência artificial. Já novos produtos, né? Não naquela camada mais de infraestrutura. E aí, a IBM teve a decisão de vender a área... Teve um split da área de serviços para criar uma nova empresa, onde ela criou a Kindle. E eu participei de todo o processo, né? E aí, eu acabei tomando a decisão de, olha, eu acho que não vai ser muito o que eu gostaria de fazer daqui para frente. E aí, eu tomei uma decisão difícil. Essa foi a chave de virada depois dos 40, né? Que a gente tem de tomar uma decisão. Quando você é mais novo, é mais tranquilo. Se você não tem compromisso, não tem filho, é muito mais fácil você tomar uma decisão de sair de uma indústria, de mudar de função, de gerenciar um time completamente diferente, uma outra cultura. E aí, foi quando eu virei a chave. Que legal. E, realmente, você pensa muito mais, né? Quando... Talvez não é a palavra para você pensar muito mais, mas para tomar uma decisão, depois que você tem filhos e você chega numa idade acima dos 40, como você comentou, você fica pensando, pô, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu não estou? O que eu estou fazendo? E aí, você foi convidado para ir para a Bung. Fui convidado para ir para a Bung. E aí, no processo seletivo, até achei que foi um engano, né? Porque eles me acharam no LinkedIn. Mantenho o LinkedIn ativo também, pessoal. É isso aí. Sempre, sempre. Networking sempre. A gente nunca... Tanto que eu tenho amizade com o Rodrigo há anos já, a gente está em diferentes empresas, mas a gente está sempre se falando. WhatsApp, LinkedIn, tem que estar sempre ativo, né? Eles me chamaram, e aí eu até achei estranho, né? Falei, bom, mas é uma vaga de compras. Acho que você errou o contato. É outro ruim, né? Não, é você mesmo. Aí, ela me ligou e falou, olha, eu queria a gente ir buscando um perfil de vendas, porque o time de negociação, ele precisava de uma... de um coach, né? De um guidance para as negociações de TI. Com grandes fornecedores, né? Então... E aí, como eu sempre estive do outro lado, eu falei, ah, tá, entendi. Então, não tem um porquê disso, né? Mas, olha, eu não tenho experiência como comprador. Não, a gente não quer isso. Isso você vai aprender. Fica tranquilo. Aí, de novo. Falei, beleza, vamos lá, né? Mudança, depois dos 40... Eu tinha uma certa... A gente nunca tem certeza de nada, né? Mas, eu tinha uma... Nessa mudança para a Kindle, eu tinha expectativa de ficar e me desenvolver ali também, né? E aí, eu tomei a decisão de ir. Falei, bom, vamos lá. Vamos fazer essa mudança e é para aprender. E aí, foi uma aposta dos dois lados, né? Eu cheguei para o diretor que me contratou na época. Falei, olha, a gente... Você está fazendo uma aposta e eu também estou fazendo uma aposta, né? Porque eu também estou indo para um campo que eu desconheço. Mas, eu acho que tem que acreditar que vai dar certo e vamos embora, né? Uma empresa multinacional, né? Sede dos Estados Unidos. Eu acho que eu não estou partindo para uma aventura, né? Com certeza. E deu certo, né? Eu entrei no meio da pandemia. Foi um desafio maior, porque eu entrei... Todo mundo home office. E você fazia a gestão de um time em uma área nova. Você já entrou como diretor. Eu entrei como gerente sênior. Gerente sênior. Isso. E foi um desafio, porque todo mundo remoto, a gente, né? Todo mundo longe, eu não conhecia as pessoas, tal. Então, eu... Parte do time, antes de liberar realmente, né? A vinda para o escritório, alguns gerentes e diretores vinham para cá, né? Para a sede. E, às vezes, algumas pessoas do meu time vinham também, bem restrito ainda, né? Por conta da COVID. E aí, quando acabou, né? Voltou todo mundo. A gente voltou todo mundo para o escritório. E, mesmo assim, a gente teve um ano excelente de resultados, né? Mesmo no primeiro ano com todo mundo remoto. E a gente foi desenvolvendo. Eu fui desenvolvendo a categoria. Fiz alguns ajustes, né? Contei muito com as pessoas que estavam lá, né? Para aprender. Imagina, né? Eu tive que aprender toda a metodologia de compra estratégica e sempre associando a minha carreira, a minha experiência de negociação de vendas do outro lado, né? E aí, logo, eu me coloquei junto com o time. Então, eu fiz uma imersão. Eu entrei muito, um pouco, no operacional no começo. Eu acho que é natural, né? Eu tive que fazer isso, né? Eu tive que... Eu até expliquei para o time. Olha, eu não sou... Eu não faço microgerenciamento. Não gosto. Mas eu preciso entrar um pouco no operacional para saber como é que é. E aí, depois, eu saí. Na hora que eu fiquei mais confortável, ali, os processos, o que é compliance, né? O que que pode, o que que não pode. E aí, eu fiquei numa camada... Eu subi um pouco, fiquei mais na gestão, nos KPIs e tal. E aí, a gente foi desenvolvendo. E aí, foram agregando novas... Porque, assim, né? Você entra e aí vai começar... Os desafios começam a crescer, né? E aí, no fim, hoje eu sou responsável por IT, digital transformation, toda a parte de corporate service. Então, tudo passa pelo meu time, desde benefícios, plano de saúde, travel, e a parte de M&A também, né? Tem a parte também do Digis. Tudo passa pelo meu time. Todas as negociações que são estratégicas passam pelo meu time. Então, quando é mais complexo, quando tem... se levo, quando tem algum fornecedor mais complexo ou tem diferentes países, eu acabo entrando para ajudar no final da negociação até defender no comitê global que a gente tem, né? A gente responde para um time global. E é isso. Eu estou nesse patamar agora e tenho um time na Argentina também. Tenho que ir para lá mais vezes agora no próximo ano. E é isso. Bom que é pouca coisa, né? Pouca coisa. Também se o desafio for pequeno, não tem graça. para uma pessoa que já teve tantas transições assim, né, Rodrigo? Que legal. A trajetória, ela foi bem movimentada, né? Sim. Trocando de áreas que não são complementares, quer dizer, elas são complementares, mas não tem nada a ver uma com a outra, né? Não, não. São processos totalmente diferentes. Mas como que você vê assim hoje, né? Então, hoje você é um líder dentro da Bung em uma área específica que contempla várias áreas abaixo dela, né? Sim. Então, hoje, dentro da estratégia que você monta lá dentro, como que isso, assim, você considera que impulsiona essa parte de inovação tecnológica para a Bung? A Bung, ela é uma empresa do agronegócio, né? Grãos, né? Basicamente, o que a gente tem aqui no Brasil é a produção de soja, né? e farelo de milho, um pouco de farinha também, né? De trigo. E a exportação é o forte, né? Qual que é o momento que a gente está hoje que está alavancando, né? Indústria 4.0. A gente pensa numa empresa bicentenária, né? Uma empresa que começou familiar, depois foi sendo moldada, teve capital aberto, né? Então, hoje, totalmente, vários processos, né? Foram feitas várias M&As, venderam muitas empresas, adquiriram outras empresas, né? Então, hoje, o negócio, ele está bem consolidado e hoje o foco é na inovação, tanto do ponto de vista da planta em si, do processo de, desde o recebimento do grão, do esmagamento, da soja, né? Para extrair o óleo, né? E outras componentes que vão para a cevada, e outras coisas, né? E o que está sendo feito agora é uma transformação digital dentro da planta, né? Então, a gente tem contratado empresas que fazem toda a parte de automação, maquinário e também inteligência artificial para que a gente tenha mais eficiência, né? Menos... Menos eficiência operacional na produção. Melhorar o processo operacional e ter menos erro humano, né? Então, assim, um exemplo, né? A soja, até pouco tempo atrás, em algumas plantas ainda tem um processo humano, manual de você... Existe uma pessoa que é um especialista que ele vê lá o grão da soja e ele faz uma amostra da qualidade da soja no olho, né? E isso está sendo transformado com inteligência artificial através de câmeras especiais que captam a qualidade da soja e já identificam qual que é o padrão daquela soja, né? Então, entre outras coisas, né? Isso vai gerar uma massa de dados que vai gerar um banco de dados para fazer predição futura. Uma eficiência operacional, né? Exatamente. E aí, o que que isso reflete na ponta para o cliente? Está aproveitando esse gancho? Porque, assim, a gente ganha eficiência operacional, né? De não ter aquela pessoa ali, talvez um erro, não se diz, talvez, um erro humano, mas eficiência mesmo, né? O que que isso traz na ponta para o cliente? Como que você vê que isso ajuda o cliente final? É, o nosso foco é mais B2B ainda, né? Então, eu acho que a eficiência ali seria mais na não ter nenhum tipo de, digamos, reclamação do cliente final, né? Padarias, enfim, ou quando um cliente recebe a soja em outro país, por exemplo. Isso acontece, às vezes, com a gente quando recebe alguma coisa que vem de fora, né? E é um desperdício muito grande, né? Então, eu acho que o benefício em si, ele está bem mais no custo-benefício da disposição do produto final, né? E, às vezes, não é tão perceptível esse processo para o cliente, mas, do ponto de vista da eficiência para a produção, ele faz uma diferença grande, bem grande. Interessante. E aí, Rui, só, né? Eu acho que, alinhado com tudo que você está falando, definitivamente, eu acho que a cadeia logística desempenha um papel fundamental dentro dos resultados, né? Fala um pouco sobre o impacto ou como que vocês trabalham sobre isso. Legal, a gente tem operações em alguns portos no Brasil, né? Então, o nosso principal foco é, tem alguma coisa de modal ferroviário, né? A gente usa, se alguém deve ter visto aí subir na serra, às vezes, vê lá um vagão da bung, lá, um container. Mas, a gente, basicamente, modal são os caminhões, né? Um ponto ferroviário também, e os portos, né? O que a gente tem investido muito nessa parte de indústria 4.0 é ter, realmente, a rastreabilidade de ponta a ponta. Então, nosso objetivo é ter, desde a produção, desde o recebimento da soja, né? Porque a soja, ela vem de produtores, né? Do Brasil, até o tratamento desse grão, né? E o envio até chegar no navio e depois até chegar no destino final. Então, a gente tem feito, sim, investimentos na área logística para ter esse rastreamento, né? Inclusive, para auditorias, para certificações, né? Essa é uma pauta muito presente do ESG, né? Para que a gente tenha essa rastreabilidade do grão. E aí, a bung, ela tem trabalhado também na originação. Isso é muito importante dizer, né? Porque essa questão do carbono zero, né? do cultivo consciente. Então, hoje, a tecnologia, ela está desde da originação que a gente fala do plantio. Então, a bung, ela suporta o produtor com tecnologia de satélite e, entre outros, sensores de IoT, onde o solo, ele é analisado e é identificado qual que é o melhor tratamento que ele precisa dar para que a gente tenha uma colheita efetiva, né? A melhor colheita é melhor na próxima safra, né? Então, a tecnologia também está desde do plantio, colheita, processamento do produto e o transporte, né? Até a entrega final. Então, a gente está nesse patamar. Então, o investimento é muito, a gente tem feito grandes investimentos, né? Nessa transformação digital, porque para a gente o campo também é uma transformação digital. Então, a bung, ela tem um time que trabalha muito próximo aos produtores, que vai realmente dentro do campo, dentro das fazendas para ter essa proximidade e aí trabalhando com softwares diversos de satélite, de IoT, para gerar essa massa de dados e suportar o produtor focado também na questão do carbono zero. Que era isso que eu queria perguntar para você, Rui. Na verdade, é o seguinte, existe algum critério de decisão baseado para a bung e baseado na questão do ESG? Sim, tem a questão de desmatamento, tem uma série de trabalho escravo, tem vários fatores que eles levam em consideração para fazer o plantio. Então, é uma restrição bem grande que a gente tem com os produtores para conseguir, para não ter esse tipo de desvio. A bung, ela é certificada, ela tem várias auditorias e tem um time interno de ESG que é bem focado nisso também. E, Rui, você trouxe alguns pontos aqui bem interessantes, você tem um leque gigante dentro da sua área, mas falando especificamente de tecnologia, você deu vários exemplos, me fala um pouco mais, como que você seleciona os parceiros, como é esse processo, você veio dessa experiência de empresas de tecnologia, então, conta um pouco mais como que a tecnologia está impulsionando não somente a sua área, mas também o negócio da bung. Está do outro lado da mesa agora, né, Rui? Está do outro lado da mesa. A gente, boa pergunta, Zeque, a gente, hoje a gente tem basicamente dois patamares ali de fornecedores, pequenos, assim, pequenos seriam umas startups, médios e grandes. A bung, ela é uma empresa global, então, assim, a gente cada vez mais vem com uma estratégia de selecionar fornecedores que tenham capacidade de entrega global e a gente sabe que isso não é fácil, por questão cultural e, às vezes, até a questão de empresas que tenham presença em outros países, né? Por outro lado, a gente tem negócios no Brasil, como essa questão da área de originação, que não existe em outros lugares da bung, né? Então, assim, o Brasil é o lugar que tem mais plantio, né? quase no planeta. Então, a gente é uma área que só existe aqui, basicamente. Então, os fornecedores que prestam serviços voltados à tecnologia e até negócio mesmo, consultoria, melhores práticas, eles estão presentes aqui, na América do Sul. E são, entre a maioria, em sua maioria, startups. A bung, hoje, ela tem um hub de inovação que fica em Ribeirão Preto, aonde são feitos pitches com diferentes startups e aí, ali, a gente acaba captando possíveis soluções, né? Então, ali, onde nascem fornecedores que podem vir a ser novos fornecedores, né? Fora isso, a gente tem, né, fornecedores globais grandes aí, né, de mercado, né? E a gente tem, também, a questão de consultorias menores que fazem alguns trabalhos específicos aqui na região, né? Agora, o que eu sou cobrado realmente é por contratos globais, né? Onde a gente tenha mais benefício comercial, né? Então, essa é a minha área, é isso que eu sou cobrado, então, a gente sempre tem, a gente sempre tenta drivar para um contrato que englobe mais regiões, mais países e que eu tenha um benefício para isso também, né? Um price discount list, alguma coisa assim, né? Do lado comercial, a gente tem um fornecedor que é o fornecedor padrão aí, top, né, de mercado e tem um e-commerce já bem ativo, né? Então, a gente tem algumas padarias, a gente tem desenvolvido algumas iniciativas de apps também, né? Então, a Bung, ela vem focando muito na área digital, né? E do ponto de vista da infraestrutura, a gente já tem já consolidado um ambiente em cloud, né? E, obviamente, o nosso crescimento, ele está, digamos que, exponencial em SaaS, né? A gente vem menos desenvolvendo novas tecnologias em house do que contratando mais SaaS, né? Para ser mais efetivo também. Qual que é o desafio disso? É o controle, né? Então, o meu time, ele é, trabalha muito próximo às áreas de negócio, não só TI, mas as outras áreas, porque tudo hoje consome SaaS. Toda área consome algum mobile, algum app, alguma, né? Alguma aplicação. Então, o nosso desafio é manter o controle disso. Existe também um, a gente tem um programa de desenvolvimento de fornecedores e avaliação de fornecedores, onde a gente mantém esse controle. Então, a avaliação do fornecedor ela é feita periodicamente pelo stakeholder, pela área de negócio e por a gente também, né? Então, pelo Approcurement a gente faz essa avaliação e dependendo do score a gente tem um plano de ação e de repente a gente tem a troca do fornecedor, né? Sim. Mas o processo de seleção ele vem acontecendo, a gente procura fazer beads, a gente procura fazer benchmark para ver as melhores práticas e ver as novas tecnologias também, né? Consultando o Gart, outras fontes também. Sim, sim. E nesse, voltando um pouquinho aí para o assunto carreira, né? Que a sua foi grande, evoluiu muito, etc. Nesse momento da Bung, você já entrou ali num cargo de gestão, né? Sim. E depois disso você foi para uma liderança máxima, né? Dentro de um cargo de diretoria que englobe várias áreas distintas, mas que estão agregadas em princípio, né? E pelo que você acabou de falar, um time que tem ali que ter extrema excelência em tudo o que é feito. Exato. Como você traz essa excelência para o seu time? É um desafio, né? Você manter todo mundo focado, né? É motivado, né? E acho que começa pelo exemplo, né? Se eu posso dar uma dica é você estar com energia, né? O Ezequiel foi um cara que me ajudou bastante, me ensinou muito a energia dele, né? Eu acho que você dar exemplo de energia, de pensamento positivo, né? E de ajudar o time ser transparente, né? Olha, temos um problema, vamos resolver junto, dar oportunidade de crescimento, né? Eu acho que é importante também identificar quem tem o perfil correto. Não é todo mundo que consegue coordenar, não é todo mundo que consegue ser um gerente. As pessoas, às vezes, não querem o perfil, você tem que saber mapear o perfil ali. E também chega um momento que eu tive também já, e todo mundo tem, qualquer líder tem, um momento que a pessoa quer voar, ela quer sair para uma outra área, quer crescer, né? Seja dentro da empresa ou fora. E você tem que incentivar. Eu acho que nenhum líder tem, deve prender ali, né? O talento. Eu acho que, assim, o talento, ele tem que ser retido até o ponto de vista que ele queira ficar também, né? Então, porque senão você não vai ter uma pessoa feliz. Eu acho que você tem que ter objetivos claros. Todo mundo está no mesmo barco, e você dá o exemplo de que está no mesmo barco. Senão, está todo mundo remando e você está ali só mandando, né? Eu acho que essa função do líder tem que ser trabalhar junto. É, sempre, né? Porque esse negócio do engajamento é uma coisa difícil, né? De conquistar, principalmente num time grande. Então, é um trabalho diário que você faz com a equipe. E quando a gente coloca também esse ponto, né? A pessoa certa na caixinha certa, né? Mais adequada para ela, ela tem o melhor rendimento. Sim. E até mesmo quando você fala, o profissional quer voar, muitas vezes ele tem aquele, o perfil da liderança, muitas vezes ele não tem, ou então ele quer conquistar isso de uma forma muito rápida. Isso acontece principalmente nas startups. Talvez numa empresa maior, essa dificuldade não seja tão grande até mesmo por causa dos processos que vocês têm que seguir internamente, né? Sim. Mas, quando você tem uma pessoa e isso é muito, é legal falar porque tem muitos aqui dos nossos telespectadores que eles ficam buscando isso. Então, você tem ali, principalmente aquele perfil mais jovem, tá? Ele começou não tem muito tempo, hoje em dia, essa camada aí dos 20 aos 25 anos é muito imediatista com tudo, né? Sim. E é uma pessoa que quer se transformar num líder muito rapidamente. como você trabalha isso? É, a gente tem, né? Alguns, meu time ele é bem jovem, na verdade, né? E eu tive um caso de trainee que aconteceu isso, né? Então, e realmente é uma coisa da geração, né? E você tem que trabalhar ali, né? Então... Expectativa, né? Exatamente. E como é que eu fiz? Eu li, eu tive que correr atrás e aprender como eu lido com isso, né? Porque na minha experiência, na minha carreira, eu sempre trabalhei com pessoas mais velhas, né? Eu tive oportunidade, eu cresci muito por isso. Na VMware, eu tinha um time já quase da mesma idade, então era mais tranquilo. Quando eu voltei na IBM, já era um time mais novo e quando eu vim pra Bunga, aí era um time mais novo ainda, né? Então, eu tive que sim, ler, procurar entender, estudar, e tô sempre estudando. Eu acho que a psicologia humana, ela vive se transformando, né? Então, não é uma coisa, não é uma receita pronta que é assim, ó, pra essa pessoa você faz isso e pra essa isso. Não. Você tem que saber identificar, as pessoas mudam, depois dessa pandemia, acho que muita gente trouxe, né, alguns problemas, e assim, todo mundo tá se transformando também. Então, tem que entender, chamar a pessoa e falar, olha, o momento não é esse, vamos traçar um crescimento pra você e deixar claro que não é um impeditivo, né? Mas também não é um passo tão fácil de fazer, porque senão você pode se frustrar e é pior, né? Então, acho que é esse o papel do líder, é mostrar que precisa dar um passo de cada vez, preparar a pessoa e a hora que ela estiver pronta, ok. E porque muitas vezes, por exemplo, se você promove uma pessoa que ela não tá preparada, você acaba com uma carreira, né, Carla? Você acaba com uma carreira, você acaba com um sonho que daqui a um tempo essa pessoa poderia estar preparada pra aquilo, pra exercer aquela função, pra aguentar os ofícios, né, daquela função e fazer aquele trabalho em conjunto. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, Rui? Muito grande. Estamos finalizando aqui a nossa conversa. A gente não finaliza antes das dicas. Passa o raro. Calma, vou chamar isso daqui. Tem que ter dicas. Mas eu queria pedir duas coisas pra você. Primeiro, olhar pra aquela câmera aqui, ó. E pedir pra essa galera que está nos assistindo nos seguir nas redes sociais. Faz essa chamada aí, Rui. Pessoal, sigam o Eventcast nas redes sociais. Vale a pena, o conteúdo é super legal. Eu, antes de vir pra cá, olhei no YouTube pra pesquisar como é que era. Achei muito legal, muito interessante. E é uma super oportunidade pra aprendizado aí de vocês. Isso aí. Obrigado. As redes sociais, pessoal, só voltando aqui, é LinkedIn, Instagram, Spotify, YouTube. Então, temos toda uma plataforma aqui de comunicação pra levar essa comunicação aqui efetiva pra você. Então, obrigado, Rui. Obrigado a vocês. E aí, eu queria te pedir mais uma coisa, né? Era uma das duas coisas, lembra, né? A segunda é, pra essa galera que está assistindo, o que que você deixaria de dica do Rui pra essa galera? Seja uma dica pessoal, uma dica profissional, o que que movimentou muito mais a sua carreira, que pode movimentar o Rui que está assistindo lá em casa? A gente já falou de tantos mercados aqui hoje, né? A gente falou do agronegócio, a gente falou de tecnologia, falou das funções de vendas, de compras, técnica e etc, né? De toda essa experiência. Duas dicas você já deixou e você pode aprofundar mais, inclusive. Estudar muito o tempo todo, se especializar sempre. Inglês, oportunidades, se tiver de ir pra fora, aproveitar cada vez mais essas oportunidades. Sim. O que que o Rui tem de dica pra galera? Além dessas. Além dessas. Exato. Eu acho que assim, de novo, né? Nunca é demais. Eu acho que long life learning, né? Sempre tá aprendendo, né? A gente não comentou aqui, mas eu tô me preparando pra uma carreira de conselheiro, então eu já tô me preparando pro futuro, né? Não próximo, mas futuro médio prazo, médio e longo prazo, né? Então, assim, vejam que não para. A gente precisa continuar e se atualizando também, né? Não é porque eu não sou mais um profissional de TI, de infraestrutura, né? Que não necessariamente eu preciso programar, mas eu preciso estar sempre atualizado. Então, se atualizem sempre, busquem um mentor, eu acho que é muito importante. Se você tem um coach, um profissional, um amigo que você tem mais experiência, né? Pra ajudar na carreira, com quem você pode compartilhar a experiência, pedir ajuda, todo mundo precisa de ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Quando você tem alguma dúvida, eu acho que todo mundo pode agregar. E eu acho que o último ponto, faça esporte. Pratique o esporte, se cuide, porque se você não se cuidar da sua carreira, você não vai conseguir gerir sua carreira. Então, pratique esporte, se alimente bem, pense positivo, que tudo vai dar certo. Isso aí. Obrigado, Rui, mais uma vez. Agradecemos muito a sua presença. E até a próxima, pessoal. Tchau.